Eu pedi para o Senhor e Ele me abençoou E Ele me abençoou Lancei logo um robô que Jesus me abençoou Que Jesus me abençoou Hoje a noite tá suave, taca na pista BMW Aquela que faz um estrago, puxou, cortou, só grau de lado Vou raspando o foguetão, tiro de giro com a mão Na garufa um rabetão, roubo a cena nos bailão Mas olha só, mas quem diria, puxei o grau no suicida E a novinha tudo pira, e a novinha tudo pira Mas eu já tenho a minha bandida, eu já tenho a minha bandida Eu já tenho a minha bandida Eu pedi para o Senhor e Ele me abençoou E Ele me abençoou Lancei logo um robô que Jesus me abençoou Que Jesus me abençoou Hoje a noite tá suave, taca na pista BMW Aquela que faz um estrago, puxou, cortou, só grau de lado Vou raspando o foguetão, tiro de giro com a mão Na garufa um rabetão, roubo a cena nos bailão Mas olha só, mas quem diria, puxei o grau no suicida E a novinha tudo pira, e a novinha tudo pira Mas eu já tenho a minha bandida 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 Obrigado.